Oi pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente as lives do canal não está dando muito certo por conta da internet que é via rádio e eu tinha dito para vocês que hoje eu ia fazer uma live pegando os prêmios, mas não deu certo. Me desculpem, por isso estou aqui fazendo este vídeo para vocês estarem vendo eu pegando meus brindes, vendo a colocação, vendo como eu faço, o que eu vou escolher porque eu sei que aí tem uns dois que são curiosos, não é? E não esqueça de deixar aquela curtida para fortalecer e o seu comentário também, tá bom? Então vamos lá. Eu estou desde cedo querendo fazer esta live, mas com medo da internet e sem pegar os prêmios, agora que eu vou estar pegando aqui Vamos lá Ficamos em segundo lugar Não, eles não tem vergonha de colocar essas bombinhas ali, viu? E prego Nossa senhora O que adianta a corrida colocar tanta tarefa diferente com uma pontuação maior e não ter nenhum brindezinho mais bonito? Mas eu acho que essa coisa aqui eu não tinha ainda não Bora lá, pegar aqui Preste atenção pessoal, aqui por exemplo Tem muita coisa aqui que eu não tenho interesse Mas eu posso fazer isso aqui, ó Que nem nessa primeira ferradura, eu me interessaria nesse Eu marco ele Nessa segunda, eu me interessaria nesse segundo Nessa terceira, eu me interessaria nesse primeiro aqui Nessa quarta, eu não quero nenhum Nessa quinta aqui, talvez esse aqui Nessa outra aqui, eu vou marcar esse Nessa aqui, eu quero este Na última, nenhum Então pessoal, vocês podem fazer isso aqui, ó Marcar que nem eu marquei O que interessaria talvez vocês Em algumas O restante, para mim, é muito desinteressante Então o que eu vou fazer? Eu vou rearranjar as recompensas Que gasta cinco diamantes Essas que estão marcadas, elas não vão sair daí Elas vão continuar tudo aí Então vamos lá E ver Se eu vou ter sorte Em vir em alguma coisa melhor Ou até mesmo nessas outras ferraduras Que não tem nada interessante para mim Vamos lá Clica uma vez Clica duas Olha só que belezura, hein gente Veja só o que veio Olha Ui, depois o pessoal fala assim Cláudio, como é que você tem tantas dessa, Cláudio? Por quê? Por causa disso aqui E aí agora O que que acontece? Está por enquanto Até bom Mas eu não estou contente ainda Tem uma Duas Três Tem três ferraduras Que estão muito desinteressantes para mim Eu vou gastar mais cinco Vou gastar dez diamantes aqui Vai que cola, né? Então vamos lá Ah, o coração chegou a doer Mas eu me lasquei Nas duas últimas Não veio nada que presta E nem nas outras Perdi cinco diamantes Me ferrei Oh, lasqueira Mas está bom Vou pegar essas outras coisas aqui mesmo Vamos lá Pegar a dona Rose Peguei Vamos ver a pontuação como ficou Ó, que pontuação boa Nossa, aqui ficou no vermelho Mas Quem liga, né? Vamos fechar ali E aqui o negócio aqui já encheu E lascou foi tudo E agora E agora Por qual eu troco Por esse daqui, né? Lógico Porque esse daqui Na hora que tiver uma tarefa disso aqui Eu coloco ele para acelerar E eu vou colher mais rapidamente Deixa eu ativar isso de suco aqui Então É isso aí, pessoal Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui Eu ganhei Duas Como o pessoal chama Dois rolinhos De liberar terreno Veja só Estou com Trinta E três Olha que beleza Que tal eu abrir um bichinho desse aqui Deixa eu ver aqui Trinta Vinte e nove Trinta e dois Vamos abrir um Ei, beleza Creuza Não tem nenhum pequenininho Godal Nossa, olha Trinta e nove Eu não aguento não Não tem nenhum de dezessete Aproveito-se da minha nobreza Quem sabe Isso aqui não é quinze Vamos espiar O que eu ganhei lá Do Como é que chama Do Dos quebra-cabeças A maioria das pessoas Muita gente já tem todos os animais Mas eu não tenho Estou ganhando bem devagarzinho Ó Viu o rostinho da girafa Só falta trinta Esse aqui falta todos E esse aqui é de graça O elefante marrom Abraços Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau